Brás e Pedrito, vamos novo, lança, vem aí, Brás, Brás e Pedrito, rapaz, eu fui assistir o show desses meninos aí e às vezes eles estão, agora que estão pegando o voo pra valer mesmo, mas presta atenção nesses meninos, vai lá, vamos lá, Brás e Pedrito, as mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem, as mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem, dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem, dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem. É o Clube da Viola, é do CD Clube da Viola. Se o sol já vai em canto e a saudade vem atrás, se o sol já vai em canto e a saudade vem atrás, vou buscar aquela linda moreninha que é pra eu viver em paz, vou buscar aquela linda moreninha que é pra eu viver em paz. Fui na casa da moreninha, peguei água pra beber, fui na casa da moreninha, peguei água pra beber, Embora o seu pai não queira que eu me case com você, Mas depois de nós casado moreninha ele vai me compreender, Mas depois de nós casado moreninha ele vai me compreender, As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem, As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem, Dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem. Dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem. É Fred e Pedrito é a sensação do clube da viola. Você é o Fred ou você é o Pedrito? Sou o Pedrito. Sou o Pedrito, parabéns, hein? Obrigado, rapaz. Nós fizemos um show de vocês, fantástico o show de vocês. Obrigado, é isso aí. Tá na hora de aparecer mais aqui. Vamos, vamos, vim muitas vezes, obrigado pela oportunidade. Vocês que são lindas, bonitas e gostadonas. É, pô, só o cacete. É isso aí. Vai, dois caboclo feio aqui, ó. Um abraço, querido. Obrigado, obrigado a vocês. E apareça mais vezes aqui, hein? Só convidado se nós estamos aqui. Vamos convidar. Beijão pra vocês. Tchau, tchau. Sai daqui. É morena, hein? Vai, Sombra. Ok, vem aí a cacetada do dia.